Vem jantar na minha casa? Tava gostosa a comida? Tava. Minha mãe fez bem? Eu fiz. Ela nem fez. Ela não comprou a light. Aí ó, pizza night com o Gabriel, sincero. Vem de senhora. O que você achou do jantar? Gostou? Gostei. Tá gostando do chocolate que eu gosto? Eu tô gostando. Gente, um dos meus chocolates preferidos é moranguete. Mas aqui ó, vou fazer propaganda mesmo, de graça. A pessoa é do interior, ela é de... Eu nasci em São Paulo, mas eu sou do interior. Aí tem esse moranguete que é maravilhoso, fabuloso. Aí tem um desse da Bel, que é tipo rechado com leite condensado. É tipo marshmallow de leite condensado, é perfeito. Juro, é... Ó, quem passou a infância no interior sabe do que eu tô falando. Isso aqui é muito bom. E aí tem tipo de coco, tem de uva, tem vários. Eu tô fazendo... Ela vai fazer um sorteio disso. Ah, vou sim, vou nada. Bom dia, acho que uma bota de resaca. Sua roupa tá sem as... Graça. Bom dia. Bom dia, Mar. Isso. Não é pra mim não, é pros nossos fãs. Até quem? Pro Vale? Não. A gente veio na Panini pra ver como tá ficando, né, nosso álbum, nossas figurinhas. E a gente tá conhecendo a fábrica aqui. E, gente, as figurinhas estão muito lindas. Uh... Gente, aqui tem tipo, todos os lugares. Tipo, aqui é o lugar pra completar todos os álbuns que você deixou em aberto. Não tem figurinhas, tipo, não tem figurinhas, tudo, 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 tudo. E eu tô... Hashtag tiro! E eu tô, tipo... Ele tá copiando exatamente o que eu falei no meu story interior. Ele tá copiando. Gente, uma fábrica. É muito, muito legal. Olha, eu tenho gente que trabalha. Da onde as figurinhas saem. Olha o João Guilherme encantado. As figurinhas brilhantes. É muita coisa. Muito. Gente, eu e o Jojo, a gente era muito fofo. Olha isso. Ai, gente, tá muito legal, sério. Se liga pro Proeza. Eu fico capaz de fazer. Gente, você vai querer chamar a Júlia no WhatsApp e olha o celular dela. Gente, olha esse celular. Ela comprou online, né? Num site da China. Ele tem o tamanho do meu dedo, do meio. Olha isso. É muito fofo. Ele funciona. Oi, tudo bem? Olha o celular. Gente, olha essa voz que tá falando comigo. Fala de novo. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? É o Dreyfus falando normalmente e aquele microtelefone mudando a voz dele. Preciso muito de um desses. Muito chocada, gente. Ele é do tamanho do meu dedo, assim. É do tamanho do meu dedo de verdade. Olha. É muito fofo. É o filho. É do tamanho do meu dedo. 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 Obrigado.